E ele é o som saudade Você é sempre tua O que é que eu faço amor pra encontrar você Mas o que posso fazer com o meu coração E ele alquece então Eu sou louca por viver Pois esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Eu sou criticada por amar Eu sofro por tanto amar você Meu doce pecado é te querer Eu sou castigada por amar Seja de tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar É só sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar O sol sem ter a lua O sol sem ter a lua O sol sem ter a lua Então eu sou louca por viver Pois esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Sou criticada por amar Sou por tanto amar você Meu doce pecado é te querer Sou castigada por amar Sou de tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Sou por tanto amar A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Sou por tanto amar A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Isso é o sol sem ter a lua E isso é o sol sem ter a lua Se senta lua Ele é o domingo Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar Vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar Vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Beijar sem me apegar a ninguém Beijar sem me apegar a ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém, pois me libertei Coragem eu criei, não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor E só beijar sem me apegar a ninguém Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito um fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer demais O que a saudade tem? Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá Quando o amor chegar Te vencerá Bom dia do forró É paixão demais E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do amor Faz do inferno paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores 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 Eu grito seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Giro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hotel Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Giro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hotel Solto meu grito seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Giro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Giro uma flor de cravo e canela Quando te vejo Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero viver Em teus lábios Em teus lábios quero viver Quero sentir Teu corpo se entregando ao prazer Quero ficar sempre ao teu lado Ser teu amante e namorado A vida inteira eu quero viver Escravo do teu prazer Quero uma noite perfeita Desfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero uma noite perfeita Desfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração Você roubou o meu coração E me deixou assim Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim A vida inteira eu quero viver Escravo do teu prazer Você roubou o meu coração E me deixou assim Tô querendo encontrar um homem Romântico Que me mande flores e bilhete Romântico Não precisa ser um Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem Que me dê carinhos E viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Magnifico Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir Deve existir alguém assim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor Quando estiver só Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tô por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha E não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha E não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou poeira que o vento não levou Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha E não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda É o fobó Monstruis com leite Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha E não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se informou Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Sempre te amei Quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Você saiu por aí Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida Você é a minha vida A minha chave pro céu Pra eu viver em paz Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Toma conta de mim Toma conta de mim É o limão do mel Essa pra se apaixonar Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão A solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Por amor, a gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo, sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Calcinha preta Volume 10 Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Será que não tem mais jeito Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada deixa o tempo passar Será que o meu coração vai saber Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Eu me enganei Eu pensei que você fosse diferente Eu me enganei Eu me enganei Não vou mais ser o que sou daqui pra frente Eu me enganei Eu me enganei Eu queria a vida inteira pra nós dois Você não merece o amor que eu te dei Não devia te querer Não devia te querer Agora eu sei Mas quem sabe Mas quem sabe a vida vai te ensinar E vai ser tarde E vai ser tarde pra você me procurar Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Limão com mel Limão com mel É muito mais paixão Eu me enganei Mas no fundo até que eu te agradeço Eu me enganei E se alguém falar E se alguém falar de ti Não te conheço Eu me enganei Boa sorte pra você E muito mais Nunca mais eu vou me dar Como eu me dei Nunca mais Nunca mais eu vou sonhar Como eu sonhei Mas a vida põe as coisas no lugar E outra pessoa Um dia chega Pra ficar Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você O meu coração vai saber Que eu aprendo a viver sem você Foi por amor que eu entreguei meu coração Foi por amor que eu me perdi nessa paixão Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eu já nem sei como é que eu posso viver Eu já tentei, mas tá difícil de esquecer Foi por amor Foi por amor Foi por amor Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho Só eu não posso viver Por favor querida Foi por amor Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho Só eu não posso viver Por favor querida Dei a minha vida Eu não vivo sem você Foi por amor 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 Foi por amor